Eu penso que a CPI está fazendo um trabalho primoroso. Começou a CPI investigando a questão da vacina e agora as pessoas estão percebendo que a demora da vacina é porque tinha um processo de intromissão indevida de pessoas indevidas para tentar ganhar dinheiro às custas da vacina. Não pode ter algo mais triste, mais deprimente com o país precisando de vacina, com muita gente que morreu por falta de vacina e a gente agora fica sabendo de que pessoas estavam tentando ganhar dinheiro com a vacina, de que o governo protelou a compra de vacinas para poder favorecer as pessoas que estavam tentando roubar dinheiro às custas da vacina, ou seja, empresas que queriam vender e o Brasil não comprou porque tinha que comprar dessas empresas envolvidas com a corrupção da vacina. Tudo isso está no processo de investigação. Eu acho que a CPI está indo no caminho certo. E eu acho que se for provada a corrupção, como tem acontecido, obviamente que tem a orientação do Presidente da República porque o Ministério da Saúde não tomaria a decisão sem consultar a Presidência da República. Obrigado. Obrigado.